Bem vindos a mais um vídeo no canal Deus no Coração Que essa mensagem possa transformar a sua vida Que Deus lhe abençoe sempre E jamais perca a fé em Deus Que o milagre irá acontecer Você que já passou pela vida Que já viu muito mais do que eu O que eu posso fazer para ser feliz? Uma pergunta muito sincera E talvez as crianças nos façam de outro modo Talvez elas ainda não saibam formular assim Mãe, pai, o que eu preciso para ser feliz? Talvez ainda hoje, depois de crescidos Nós ainda não tenhamos coragem de perguntar Com essa clareza toda Perguntamos de outros modos, né? Às vezes perguntamos errando Às vezes nós perguntamos Como é que nós fazemos para ser felizes Através dos nossos erros É interessante a gente identificar Que em muitas quedas Que em muitos vacilos humanos Ali está uma tentativa de ser feliz Não é verdade? Você já experimentou isso? Você sabe muito bem do que estou falando Já vivenciou a dor De não ter sido feliz Naquele momento que você procurava ser? É assim mesmo A vida é feita de fragilidades Nós somos feitos de fragilidades Nem sempre nós escolhemos o jeito certo O importante é a gente fazer A pergunta da criança Continuar viva dentro de nós Aliás, eu acho que é um grande desafio É a gente manter viva A criança que pergunta dentro de nós É interessante que quando Uma criança está vivendo O processo de descoberta do mundo Ela experimenta A dimensão filosófica da vida, né? Você já viu o que crianças gostam de perguntar, né? A fase dos porquês, né? Por que isso? Por que aquilo? E feliz da criança Que convive com pessoas dispostas A responder essas perguntas Às vezes a gente vai Cala a boca, menino Tá sossego Não é? É a fase filosófica Que nós podemos matar Numa criança Quando nós não estamos dispostos A acolher os seus questionamentos Ainda hoje, conversando com um casal de amigos Eles falavam da diferença Da filha mais velha Para a filha mais nova Dizem que no aniversário de dois aninhos A menina não quis vestir o vestido Que a mãe havia preparado Porque ela sempre teve uma vontade muito forte Ela desde menininha, petitinha Ela já demonstrava que ela tinha Ela manifestava o que ela queria Eu não gosto desse vestido Pronto, e acabou E aos dois anos Você já imaginou isso? E aí diz que vestiu o vestido que ela não queria E não olhou para a cara da mãe Toda a festa Imagina uma criança com dois anos E aí eu estava dizendo Para essa minha amiga Que é mãe da criança Eu falei Você pode ter um grande ser humano Dentro de casa Porque ela tem um temperamento forte Essa menina sabe o que quer Mas aqui, gente É tão determinante Quem vai conviver com essa criança Para ajudar a fortalecer essa vontade Do jeito certo Sem que essa vontade Se transforme em arrogância Em prepotência Ou até mesmo em desobediência É muito mais difícil conviver com um filho Que tem uma inteligência aguçada Que tem uma inteligência aguçada Que tem uma força de vontade Já lá Já muito presente na sua personalidade Desde muito jovem Do que com um filho Que é mais submisso Então vai dar muito mais trabalho Ser pai e mãe De uma criança Que já demonstra Essas aptidões filosóficas E essa força de vontade Desde muito jovem Porque a gente pode matar Todo esse empreendedorismo Que às vezes Essa criança Já tem dentro de si Que demonstra sim Eu não quero esse corte de cabelo Pai Eu não quero esse corte de cabelo Me respeitem É difícil, né? É difícil pra quem é pai É difícil pra quem é mãe Porque a gente ainda carrega Aquelas coisas que a gente Aprendeu De repente com os nossos pais Com os nossos avós Que o filho é um desdobramento seu É uma extensão do seu corpo Que você tem o direito De controlar como você quer Não O amor é essa capacidade Que a gente tem de conviver Com a diferença De equalizá-la De um jeito harmonioso Para que não seja Desrespeito aos pais Mas ao mesmo tempo Você alimentar Essa criança Que já tem Uma força De demonstrar O que quer O que pensa É saudável Por isso que nós vamos Manter viva Dentro de nós Essa criança filosófica Que questiona Que passa no pente fino Do seu crivo Tudo aquilo que vê Tudo aquilo que examina Por que que eu estou Dizendo isso Minha gente Porque nós estamos Vivendo uma semana No Brasil Atípica Nós estamos vendo A partir de uma Insatisfação De uma cidade Como São Paulo Insatisfeita Com o reajuste De 20 centavos De uma passagem De ônibus Isso ganhar As proporções Que está ganhando Um movimento Sério Claro Sempre tem O joio No meio do trigo Aqueles vândalos Que querem destruir Mas nós não podemos Não podemos jogar Um movimento No lixo Nós precisamos Identificar Que ali O que prevalece É o desejo De manifestar Que a criança Está viva Dentro de nós Que nós queremos Questionar Que nós estamos Cansados De viver Dentro de um país Onde a corrupção Não prevalece Onde nós somos Sobrecarregados Diariamente Com taxas De impostos Que nunca Nos retornam Porque não seria Nenhum problema Nós pagarmos Os impostos Que nós pagamos No Brasil Desde que nós Tivéssemos O retorno Deste imposto Não Pagamos 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 E o que recebemos Daquilo que pagamos Não temos estradas Se queremos Estradas boas Temos que pagar O pedágio Se queremos Saúde Temos que pagar Um bom plano Se queremos Boa educação Temos que pagar Uma faculdade Para os nossos filhos Ou então Na faculdade Que é pública Os nossos filhos Não conseguem entrar Porque não tivemos Dinheiro Para pagar O ensino fundamental E médio Particular Que pudesse Qualificá-los melhor É este país É este país Que faz lavagem De dinheiro Diante dos nossos olhos Do tempo todo É este país Do mensalão Onde as pessoas Ficam impunes Onde os crimes Prescrevem É contra tudo isso Os 20 centavos Foram apenas Uma ponta Que nos Que nos demonstrou Que nos demonstrou Que nós estávamos Incomodados Com as decisões Que são tomadas Sem a nossa participação E que bonito Ver a criança Filosófica Que questiona Que quer um país Melhor Que quer ser feliz Ganhando o corpo Num país Que tantas vezes Fica adormecido Entretido com seus Carnavais Com seus jogos De futebol Com suas culturas De massa E muitas vezes Sem gerar Uma consciência Política Responsável Que nos faça Querer essa felicidade Não só nossa Como do outro Porque isso foi bonito Boa parte Daqueles manifestantes Estão falando Em nome daqueles Que andam de ônibus Nem tomam ônibus Boa parte Daqueles manifestantes Estão assumindo Solidariamente O sofrimento Daqueles que estão Sofrendo Com o aumento Da passagem Não ando de ônibus Mas vou lá Manifestar o meu apoio A aqueles Que estão sendo Mais uma vez Sobrecarregados Com aumentos A criança filosófica Que nos faz pensar E que ser Querer Desejar Um país Cada vez melhor É a nossa vez Minha gente De demonstrar Aos governos E não estamos falando De uma dimensão Partidária não A mim não importa Se o governo Hoje é o PT Se é o PSDB Se é o PSB Se é o PMDB O que nós queremos É um governo Que cuide do povo O que nós queremos É que o nosso dinheiro Seja retornado Em benefício Do próprio povo O que nós queremos É um país mais justo E ali naquele momento Em que nós permitimos Que a criança filosófica Ganhe as ruas Porque resolveu questionar A gente possa descobrir Uma pátria Que saiba acolher A nossa manifestação Porque nós queremos Um mundo melhor E isso é evangélico A proposta de Jesus É um caminho Natural para a felicidade Não é autoajuda não Viu? Porque a proposta de Jesus Não é mágica É mudança de mentalidade Como dizia muito bem São Paulo E Padre Zezinho Nessa música De maneira fantástica Nos coloca na perspectiva Do cristianismo Como um assumir A postura de Jesus Pensar como Jesus pensou Amar como ele amou Viver como ele viveu Sentir como ele sentiu Ter a totalidade Do nosso ser Perpassada Pelos sentimentos Pelos pensamentos Pela postura E pela vida de Jesus Você já imaginou Se todos os nossos governantes Fossem verdadeiramente cristãos Que não usassem A máscara do cristianismo Apenas para a sua eleição Você já imaginou Se os nossos governos Ao invés de buscar Medidas populistas Que só façam A manutenção De um poder eterno Estivesse realmente Preocupada Com a formação Do ser humano Com a capacitação Com a vida Com a consciência Desse povo Não é verdade? Isso é religião Essa é a dimensão Responsável Política Que todo discurso Religioso Precisa perpassar É a mudança De mentalidade Eu não posso admitir Que o meu cristianismo Seja de fachada Eu não tenho o direito De ir para as ruas Protestar Contra a impunidade Contra a corrupção Se eu promovo Toda essa corrupção E essa impunidade Em medidas menores Na minha vida É aqui que o cristianismo Nos toca É aqui que a criança Filosófica Precisa agir Todos os dias A noite Essa criança Filosófica Precisa tomar Conta de nós Ela precisa Prevalecer Contra todas as hipocrisias Que ao longo do dia Porventura Tomaram conta Da nossa vida E então nos perguntar A respeito A respeito desse cristianismo Se o cristianismo Que nós praticamos É um cristianismo cristão Porque as vezes O cristianismo Esse nome Ele está distante Da proposta de Jesus Ele é fachada Ele é brilho Só Fogo de artifício Que não dura muito tempo E aí a verdadeira manifestação É aquela que ocorre Todos os dias Quando você volta A se comprometer Com o evangelho Você olha para a vida Que você viveu Você honestamente Identifica Onde foi que você Se desvirtuou Onde foi que você Não pensou Como Jesus Onde foi que você Não agiu Como Jesus Onde foi que você Não amou Como Jesus amou E aí você reassume O compromisso com ele E se é cristianismo fértil É aquele que nos coloca Todos os dias Numa perspectiva De análise E de postura De atitude De mudança De atitude Hoje eu não vou dormir Sem permitir Que a minha criança Filosófica Cristã Porque eu sou batizado Me interrogue A respeito De mim mesmo A respeito Das minhas escolhas A respeito Do que resolvi fazer A respeito De tudo aquilo Que eu permiti Que fosse a minha vida Hoje Porque eu quero ser feliz Não é verdade? Você também quer ser feliz E as vezes A gente não é feliz É porque a gente Mata a criança Que reflete em nós Que pergunta Por que eu estou Dando o exemplo Da criança? Por causa da música E por causa Da indiscrição Que toda criança tem A criança é indiscreta Ela pergunta Aquilo que muitas vezes O nosso juízo Não permite perguntar Ela é sincera Por isso que Jesus falava Que só pode entrar No reino dos céus Quem for como as crianças Ele não está falando Da infantilidade Ele não está Se referindo A um jeito imprudente De viver A um jeito infantil Imaturo Não Ele está falando É da pureza Do coração Ele está falando É justamente Da falta de cercas Da coragem De perguntar E de interrogar Da coragem De ser verdadeiro Porque nenhum Cristianismo Pode ser Frutuoso Se ele não passar Pelo crivo Da nossa verdade Está sendo verdadeiro O que eu estou vivendo? Será que hoje Eu estou mais parecido Com Jesus? Ou isso está apenas Um discurso Que não me toca? Será que hoje A minha manifestação Porque o cristão Ele vive em constante manifestação Ainda que eu não saia Nas praças Para protestar O nosso jeito de viver Tem que ser tão coerente Tão coerente Que ele incomoda Incomoda no bom sentido De provocar no outro Um questionamento Meu Deus Como ele é honesto Meu Deus Como ele é verdadeiro Como ele não se curva Ao poder Como ele não se curva Àquilo que realmente Não está de acordo Com as suas convicções Ele não se curva A nada Que não está de acordo Com os ensinamentos De Jesus Ele faz tudo Com muita misericórdia Com muita harmonia Mas ele não se curva É o que nós precisamos Minha gente É urgente No Brasil de hoje Nesse Brasil Que protesta Nesse Brasil Que acorda Uma postura cristã Que seja constantemente Manifestação pública De que nós queremos Um mundo diferente A começar pelo Brasil A começar pelo nosso estado Pela nossa cidade Pela nossa casa Está vendo como As grandes instâncias Vão sendo particularizadas Até chegarem em nós Na minha casa E depois da minha casa Aqui no meu coração É aqui Que o mundo Começa Obrigado pela sua companhia Derrame sobre nós A bênção do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Firme E Espírito Santo Amém Que Jesus Ilumine o seu dia Inscreva-se Curta Comente E compartilhe Para que essa mensagem Possa ir mais longe E chegar ao coração De mais pessoas Comente Para que essa mensagem